Vou te explicar a história. Eu lembro do dia que o Fernando chegou pra mim e falou Leandro, não vai chamar mais o Eido Fernando que tá ficando... dá pra ser um pouco mais profissional do que isso, né? Aí ele falou, vou chamar Growth e eu odiei o nome. Eu falei, nossa, nada mas eu, amigo porque assim, você tem o nível de amigo, muito amigo, que você vai falar pô, ficou uma bosta, você troca. Só que eu era só amigo dele. Falei, ah, legal pra caramba, vai nessa ficou show, nome bom. Só que Growth, Growth, depois que... Então, eu tenho o nível de amigo quando o cara faz uma tatuagem bosta e te mostra... É, onde a tatuagem... Então, eu nem era tão amigo, mas eu falei pra pessoa, ficou uma bosta. O cara me mostra a tatuagem pra Quito eu nem tinha tanta intimidade, eu falei, ficou uma bosta. Olha... Mas tudo bem. Mas tudo bem. Depois eu cubro ela. Tá bom, tá bom. Vai treinar com ele, ajuda ele no supino, quando ele estiver falhando quando você colocar os dois dedinhos por trás dele pra subir a barra, aí você deixa cair. É, se eu colocar os dois dedinhos por trás, sobe a barra? Olha lá, ó. Se eu fico quieto, passo a batida, não é uma piada ruim. Mandou uma piadona aí. Foi a piada, mas se ficasse ruim, ninguém tivesse rido e continuava igual. Se eu colocar dois dedinhos, sobe a barra? É, dois dedinhos... Aqueles dois dedinhos do amigo que vem por trás só pra fazer a barra subir. É isso. Mas eu vejo o pessoal... Depois eu falo esse negócio da galera ajudando no treino. Mas aí ficou Growth mesmo? É, aí ficou Growth, né? Com o TH no final, a gente teve... É difícil de falar, né? Growth. É, a extintiva a gente fala Growth, né? É, Growth. Até teve uma reunião com o pessoal do time pra fazer todo mundo falar Growth pra começar a influenciar o pessoal certo, né? Aí hoje todo mundo fala Growth, a maioria. Growth. E por que eu não sou mais patrocinado da marca, né? É bem legal essa história. Muito legal, na verdade. Talvez seja a história mais legal que eu tenho. Aí eu já falo no começo, o pessoal já sai do mundo. É, já sai. Não, vai ter mais histórias. Não, o que aconteceu? Eles começaram me dando os suplementos, tá? Beleza, me deram os suplementos, ok. E aí chegou o momento que eu terminei a minha primeira faculdade que eu fiz pedagogia, eu sempre quis ser professor. E quando eu fui entrar em educação física, eu saí da escola que eu dava aula. Eu dei aula pra criança de 7, 8 anos. Aí eu saí de lá. Quando eu saí, eu queria no outro ano iniciar a educação física. Porque eu gostava muito da área já. E eu, inclusive, já trabalhava com isso. Aí eu mandei mensagem pro Fernando e falei assim, ó Fernando, na época ele me dava 300 reais nos suplementos. Eu falei, tem como você me dar 600 reais em dinheiro, ou seja, dois meses adiantados, pra eu pagar a matrícula. Porque senão eu vou ter que esperar um ano, seis meses, vou perder a matrícula. E aí eu vou procurar emprego de qualquer coisa. Porque qualquer emprego eu vou conseguir pagar 600 reais. Mas eu não queria perder a matrícula. Mas eu mandei assim, como eu te falei, a gente não era amigão. A gente era ok, tinha uma relação comercial. Aí eu mandei meio desacreditado, né? Ele falou assim, manda a conta, assim, desse jeito. Tudo bem, mandei a conta, já deu certo. Aí ele me depositou 1.800 reais. Aí eu, ô Fernando, então você depositou 1.800 e tal, era só 600. Aí ele falou, não, faz o seguinte. Eu vou te depositar esses 1.800, que seriam seis meses adiantados, que eram em produto, ele pôs em dinheiro. Eu vou te depositar isso aí pra você procurar emprego com calma, pra você não escolher qualquer coisa e tal. Eu falei, pô, que cara, 10, né? 10, 10, 10. Aí eu arrumei um emprego numa loja de livro infantil, um quiosque, foi um emprego que eu menos gostei. Porque não tinha nada a ver comigo, assim, tudo bem que eu era da educação, mas não tinha nada a ver. Mas foi uma ponte pra eu entrar numa loja de suplemento, que aí eu me encontrei, né? Foi o meu primeiro emprego fitness, vamos dizer assim. E aí eu arrumei o emprego, fiz a matrícula, comecei a cursar. Quando vem em fevereiro, 600 reais na conta. Aí eu falei, pô, ele esqueceu. Já tinha adiantado seis meses. Fui lá, mandei mensagem pra ele, ele falou, Fernanda, lembra que você me depositou seis meses e tal? Ele falou, não, aquilo ali foi presente e eu dobrei o seu patrocínio em dinheiro, daqui pra frente é isso mensal. Quer dizer, o cara pagou minha faculdade. Total. Aí quando eu me formei, aí eu dei o troco. Eu liguei pra ele e falei, então, não quero ser mais patrocinado da Growth. Ah, mas por que? Brigou com alguém? O que que aconteceu? Eu falei, não, não. Na verdade, na verdade, eu quero, até me emociono às vezes, eu falei que eu não quero ser mais patrocinado, não que eu quero sair da marca. Aí ele não entendi. Eu falei, eu não quero mais que você me dê nada, porque você pagou meus estudos. Então eu quero retribuir agora, daqui pra frente, sem nada financeiro. Sem ter uma contrapartida financeira, vai continuar falando da marca. E estamos assim até hoje. Isso tem, então, sei lá, quase dez anos. E aí, eu até falei, e eu não queria nem produto. E eu tomava suplemento. Aí eu fui, comprei os produtos, paguei. Aí quando eu paguei, que ele viu que caiu no sistema, ele me ligou e falou, não, ó. É produto, pelo menos, deixa eu te dar. Ele falou, pelo amor de Deus, eu vou te dar um tapa na sua cara. Aí ele, eu falei, aí eu pensei muito, né? Dois segundos, falei, tudo bem, aceito os produtos. Então, já que você quer me mandar tanto, assim, aí hoje eu peço produtos à vontade, de forma livre. Ele é uma pessoa super querida, de vez em quando ele me... Já aconteceu assim, Leandro, vamos para não sei onde? Ah, não sei. Aí ele, o que o professor vai fazer esse final de semana? Aí eu falo, nada. Aí ele, você sábado e domingo está de boa? Tô. Aí ele pega e manda lá. Duas passagens, duas hospedagens, e a gente vai para um hotel junto, né? Cada um com suas respetivas, lógico, né? Sem dois dedinhos por trás. Não vai de quatro, que você vai errar. E aí tem essa... Aí a gente virou ultra amigos, né? Porque a partir do momento que eu... Parece que tem uma coisa assim, né? Não sei, não quero generalizar, lógico. Mas quando você desvincula o financeiro, você vê que tem uma coisa legítima, né? Você vê que tinha um... Claro, não tem interesse, né? É, e assim, e eu vou falar bem a real mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu não tô com a Growth, eu tô com o Fernando. Se o Fernando vendesse hoje e abrisse uma barraquinha de cachorro quente, eu vou falar, fecha a área fitness, eu vou virar agora chefe gourmet de cachorro quente, vou te divulgar. Porque assim, é uma gratidão que eu tenho por ele eterna, eterna. E aí, essa foi a minha primeira coqueteleira da marca. Como chama o cara? Fernando Rosadasi. O Fernando, então... Você vê a diferença quando um cara... Um cara correto e quer ajudar mesmo, né? Fernando... É, ele é uma pessoa muito benevolente, assim. Dá pra ficar um podcast falando dele aqui. Uma vez eu fui fazer doação pra uma... Como fala? Pra um asilo, né? De fraldas. Aí mandei pra ele, pra brincar, né? Mandei pra ele e falei... E aí, o que o doninho de loja de suplementos tá fazendo? Porque ele me chama de professorzinho. Aí ele pegou e mandou... Na hora, na hora. Ele mandou a foto de um caminhão, tipo de cesta básica. Ele, tô mandando pra não sei onde. Nossa. Aí eu falei, pô, o Fernandão não dá, cara. O bicho é bom. Não sabe brincar, né? A gente ia jantar, às vezes, em Balneário, Camboriú. Aí tinha um pessoalzinho que olha o carro, né? Ele... Ah, posso olhar o carro? Ele, claro. Por favor. Olhou o carro, chegou, ele deu 100 conto pro cara. Eu falei, mas o que que é isso? Eu falei, eu vou virar olheiro de carro. Aí ele, não, Leandro. Eu falei, porque não. Porque em São Paulo a gente dá 10 reais, 5 reais, 10 reais, às vezes. Quando dá, às vezes não dá. Tem cara que dá moeda. Ele deu 100 reais. Ele falou, Leandro, 100 reais não vai fazer diferença pra mim. Agora, pra ele, ele vai comprar, às vezes, um negócio pro filho dele. Vai comprar um negócio, entendeu? Aí você fala, ele tem total razão. Porque, realmente, 100 reais, mesmo que a gente não tenha o nível financeiro dele, pra muitas pessoas, 50 reais não vai fazer diferença. É a diferença, né, cara? Porque, às vezes, você vai jantar num restaurante e gasta, tipo, uma grana. E, às vezes, você não dá umas moedas que você tem, às vezes. Né? E isso é muito louco, assim. Então, ele me ensinou várias coisas na vida, assim. Entre elas, ser grato, ser benevolente, sabe? São atributos nele que eu admiro muito. E, às vezes, é muito louco.